Você vai rejuntar a cerâmica e não sabe como fazer? A Baltec inovou mais uma vez com Baltec Rejunte Líquido. Você vai rejuntar a cerâmica sem desperdício, com economia e com facilidade. Qualquer um poderá rejuntar. O Baltec Rejunte Líquido vai deixar sua obra com acabamento de primeira e muito mais rápido. Baltec Rejunte Líquido. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil.